A nossa equipe está exatamente no local onde o crime aconteceu. A pedido da família, nós estamos mantendo uma certa distância. A vítima foi um jovem de 22 anos de idade, entre 22 a 25 anos, um jovem identificado como Daniel. O Daniel, ele tinha uma venda de açaí, na verdade tem, né? Uma venda de açaí aqui nesse exato ponto. Nós estamos na rua Tenente Tito Barros, aqui na Grande Fortaleza, e o bairro Cajazeiras. Então, o Daniel, todas as tardes, por volta de 4 horas, ele vinha abrir a loja e mesmo fazia as entregas. E hoje, em uma dessas entregas, quando ele chegou na loja, no estabelecimento, ele foi surpreendido por dois homens. Esses dois homens, segundo a população, chegaram em um veículo. Um veículo modelo Fiesta, de cor prata. O motorista ficou no volante, enquanto o outro desceu para realizar a execução. O que realizou a execução, ele anunciou um assalto. Não se sabe se ele anunciou o referido assalto para disfarçar uma execução. Por quê? Porque o meliante pediu dinheiro, ele deu dinheiro, segundo informações, ele repassou o dinheiro, não reagiu, e logo em seguida, o elemento pediu para que ele virasse. Quando ele virou, foram efetuados aproximadamente cinco disparos. Foi o que nós conseguimos aqui no local de informação, né? Cinco tiros, todos na região da cabeça. Isso caracteriza uma execução. Mas será que foi uma execução? Será que foi um latrocínio, que é um roubo seguido de morte? Tudo isso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O Daniel, ele era um rapaz trabalhador, até mesmo porque todas as pessoas que a gente acaba conversando aqui no local, elas falam, relataram que ele era trabalhador, chegava tarde para exercer as funções dele como um pequeno comerciante. Ele tem esse ponto de açaí, tinha esse ponto de açaí há aproximadamente dois anos, fazia as próprias entregas e hoje, em uma dessas entregas, quando voltou, foi alvejado aí com esses tiros. Será que foi um latrocínio? São questionamentos que a polícia vai investigar referente a este assassinato que vitimou o Daniel, de 22 anos de idade, aqui no bairro Cajazeiras, na noite desta segunda-feira.